Do capítulo, tudo o que verdadeiramente conhecemos vem do ser. Heidegger tinha a ideia de que a consciência é que faria o homem voltar à existência autêntica. Acreditando que o saber seria a raiz fundamental da realidade. O conhecimento pode atrapalhar o próprio conhecimento, no sentido de que a estrutura intelectual que formamos impede a manifestação do ser, e com isso não apareça a verdadeira sabedoria. É por este motivo que as universidades chegaram a um ponto de estagnação. As teorias se esgotaram paulatinamente, havendo uma urgente necessidade de arrebentar as amarras colocadas no processo de ensino para que finalmente o entendimento se desenvolva. Como o verdadeiro conhecimento vem diretamente da essência do ser humano, só a consciência e a intuição têm-lhe acesso imediato, motivo pelo qual constituem a fonte básica do saber. O que chamamos de intelecto está quase inteiramente subordinado ao tipo individual de existência, motivo pelo qual se estagnou. Página 176 do livro Metafísica Trilógica – A Libertação do Ser Do Dr. Norberto Kepp Metafísica Trilógica – A Libertação do Ser